Música A Justiça condenou o Instituto de Administração Penitenciária do Acre, o IAPEN, ao pagamento de indenização em razão da morte de um detento ocorrida dentro da Unidade de Recuperação Social Manuel Nery, em Cruzeiro do Sul. De acordo com a decisão, o IAPEN deverá pagar à mãe do detento a quantia de R$ 40 mil a título de reparação por danos morais. A autora juizou a ação de indenização por danos morais e materiais junto à Unidade Judiciária após a morte do filho Magno Nascimento Lima, vítima de perfuração causada por arma branca ocorrida no interior do presídio, onde ele cumpria a pena. Música